Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gerson, beijo das plantas. Hoje eu estou mostrando para você aqui o pé de estrelícia Nicolai, no qual eu catei bastante semente agora, para logo em breve a gente fazer o plantio dessa linda e maravilhosa planta. Essa aqui, a sua semente, elas são semelhantes à semente da estrelícia. Essa aqui, ela tem a flor branca e ela tem uma aparência com a da ravenava também. Aí eu vou mostrar para você onde você pode tirar as suas sementes. Aqui, olha. Essas aqui são todas onde vai estar a semente armazenada, que nem aqui dentro, está vendo? Aqui dentro é onde está a semente da planta. Aí você vai tirar ela, tá? E essa aqui, ela vai começar a secar. Essa aqui está meio verdinha, ela vai começar a abrir. Essa aqui já está no ponto, está vendo? Então, ela vai começar a abrir. A hora que ela começar a abrir, está vendo? Você vai e colhe a semente, tá bom? Então, essa aqui é a estrelícia Nicolai, tá? Ainda vai ter que fazer uns palizinhos para essa semente, com muito cuidado e bastante atenção, tá? E na Nicolai, ela também, ela nasce diversas mudas em volta da planta. Essas plantas, geralmente, eu vou plantar em beira de muros, né? Em vasos grandes, que ela se dá muito bem. Se adapta em várias regiões do país, ok? Muito bonito essa língua de rosa. Então, estou mostrando para você aqui. O bem provável, a pessoa deve ter plantado três mudas de Nicolai e nasceram diversas mudas, tá bom? Está aí para você um forte abraço. Fique com Deus, dá um like e se inscreve em nosso canal. Sementes de Nicolai. Um forte abraço e que Deus abençoe. 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 Um forte abraço e que Deus abençoe.